Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente no vídeo de hoje vai estar trazendo o estoque do Luiz atualizado, tá? Tem algumas coisas que não mudaram, tem bastante coisinha em uso e tem outras em estoque, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês. De hidratante eu tenho esse da Dove, esse da Giovanna Baby, esse da Johnson que eu parei de usar e esse da Hugs, tá? Então eu não tô usando por enquanto hidratante nele. Eu tenho esse óleo aqui da Johnson, de replante, tem esse daqui que a Nath Pastorelli me mandou. Só que como não precisa de usar agora, então ele ainda tá em estoque e o restante desse aqui, tá? Eu acho que tá por aqui mais ou menos. Talco, eu tenho esse talco cremoso que a Nath também me mandou. E esse talco aqui da Pompom. Aí vindo pra cá, eu tenho essa escovinha, esse pote de escova e essa pasta de dente. Aí aqui eu tenho shampoo, tá? Da Xuxinha, Hugs, Tralala, Dove e um pouquinho da Dove do Refill, tá? Aí vindo pra cá, eu tenho três pomadas. Essa daqui também é da Baby Mad, né? Que a Nath mandou pra mim. Essa da Tralala e essa da Xuxinha. Aí eu tenho esses... Expositório aqui, tá? Pra quando eu gostar o ruizinho da barriga. Tenho esse remédio de verme que eu vou dar pra ele agora, que ele vai entrar de feras. Tenho esse álcool aqui, tá? Pra limpar as mãozinhas dele, de vez em quando eu uso. De colônia. Eu tenho essa daqui, da Avon do Homem-Aranha. Pompom, Avon, é... Jequite dos Carros, Natura, tá? E a tradicional da Avon, e a Hora do Sono, e a de Lavanda. Essa daqui é aquelas colônias, né? Refrescantes, né? Da verdinha, da Tralala e da amarela. E da Xuxinha eu tenho aqui também. E tenho essa daqui da Hora do Sono, tá? Que tá nesse vidrinho aqui. Aí, é... De condicionador, eu tenho... Condicionador não, gente. Sabonete líquido eu tenho esse daqui da Hugs ainda, né? Da Dove, dois da Dove. É... E esse daqui, tá? Troca o fresquinho da Johnson. Acho que eu ainda não mostrei pra vocês. É... E de... Condicionador eu tenho esse daqui. É... Da Tralala, tá bom? Esse aqui, gente. Troquei, coloquei o shampoo. Tá aqui, junto. Já tinha mostrado, eu acho, pra vocês. Então eu tenho esse daqui de condicionador. É da Xuxinha. Da Tralala. Natura. Dove. Hugs, tá? E esse daqui da... Da... Tralala, tá bom? É de sabonete parra. Eu tenho esses aqui, ó. Eu tenho esse da Johnson. Dois da Tralala. É... Esse daqui da Hugs. Né? Dois pão bolívia aqui. E os outros da Hugs e um da Pompom. Tá? Aí... É... É... De... De amassante. Tem só esse daqui em estoque. Que daqui a pouco eu coloco em uso. Quando o outro acabar. Tenho esse... É... Desembarassante da Pompom. Tenho esse creme aqui de penteada da Xuxinha. Tenho essa máscara aqui. De tratamento da Tralala. E tenho... É... Esse... Gel, tá? Do Carrefour. De fralda. Tenho essa daqui. Dez milinguido. E... Aquela ali da... É... Fraldas Kids. As de toalhas umedecidas. Eu tenho essas daqui da Cotton Line. Do leãozinho. Do ursinho. Da raposinha. Do fundo do mar. Né? Essa daqui é da raposinha. Esse daqui é do cachorrinho. Tenho essa da Lins Baby. É da Tralala. Aí vindo pra cá. Não sei se eu já mostrei a fralda. Dez milinguido pra vocês. Tenho esse da Fischer Price. Esse daqui da... Marca Public. Tralala. Né? Tenho esse daqui da Kaê. Esse da Fischer Price. Esse da Upa Bebê. Esse da Dry Baby Plus. Esses aqui da Huggs. O Andone. O Supreme Care e o novo. Tenho esse daqui da... Pampers. E esse daqui da Natura. Aquele ali da Johnson. Tá? E da Mami Poco. Aquele ali da Uzi. E aquele ali da... Baby Pop. Tá? Então são esses os produtos. Tá? Que tá em estoque do Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o like. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Tá bom, gente? Eu acho que era tudo isso. Né? Que eu tinha pra falar pra vocês. Né? E tem aquele ali da Kaê Baby também. O da Tralala. Tá? É... Então é isso, gente. Bem rapidinho o vídeo. Tá? Beleza. Só pra eu poder mostrar. O que atualizou. E o que eu ainda tenho. Tá? E eu vou arrumar já no guarda-roupa ali. Tá? É... Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo.